Fala galera, começando aqui mais um Pega Visão no Clique Esportivo, um quadro onde a gente fala um pouco sobre os jogos que ocorrerão no fim de semana e esse fim de semana tem nada mais nada menos que final da Libertadores da América, o Fluminense enfrenta um pouco a Júnior, um jogo que já é histórico né, o Fluminense jogando em casa, deu sorte de pegar a final no Maracanã e vai receber o Boca Juniors no duelo que obviamente vai entrar pra história e que a gente vai falar um pouco sobre os números do time nessa temporada e também sobre o confronto entre essas duas equipes, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre as finais únicas da Libertadores né, porque desde que a Libertadores passou a ser disputada em um jogo só, a gente teve uma quantidade baixa de gols né, a gente ainda não teve finais com mais de três gols O Flamengo venceu o Liverpool 2x1, o Palmeiras venceu o Santos por 1x0, o Palmeiras depois do ano seguinte venceu o Flamengo por 2x1 e por último tivemos o Flamengo vencendo o Atlético Paranaense por 1x0, então só tivemos 2x1 e 1x0 Aí é claro que a gente pode abrir também um asterisco pra aquela final entre River e Boca em 2018 que não era ainda jogo único, foram dois jogos, mas acabou se tornando né, o último jogo foi decidido lá na Espanha o primeiro havia terminado empatado, então acabou que o segundo meio que funcionou já com uma cara de jogo único e o River venceu o Boca por 3x1, foi a exceção, foi um jogo que nós tivemos mais gols Mas Fluminense e Boca, eles também tem já um histórico de confrontos né, foram seis jogos oficiais entre essas equipes, todas elas pelo Libertadores em 2008, o Fluminense levou a melhor, era semifinal do torneio, o Fluminense empatou na Argentina por 2x2, depois venceu no Rio de Janeiro por 3x1 e fez a final, acabou perdendo depois pra LDU Em 2012, as equipes se reencontraram na Libertadores, primeiro na fase de grupos e depois nas quartas de final e aí foi a vez do Boca levar a melhor, o Boca venceu em casa por 1x0 e no Rio de Janeiro tivemos um empate 1x1, o Boca acabou indo pra final e acabou perdendo pra o Corinthians lá em 2012 Então é um confronto que já tem um histórico pesado né, em Libertadores, tanto em semifinal como também em quartas de final Falar um pouquinho do momento desses dois clubes, o Fluminense agora, esse meio, eu vou selecionar apenas o mês de outubro aqui do Fluminense tá E no mês de outubro o Fluminense fez sete jogos, perdeu quatro, empatou um e venceu dois Mas aí a gente tem obviamente que abrir um parênteses aqui né, falar que o Fluminense tá com foco total na Libertadores Esse jogo contra o Bahia por exemplo, o Fluminense perdeu por 1x0 na Ponte Nova, o Fluminense fez um time mais do que alternativo né De toda forma, os números são esses, não são bons os números recentes do Fluminense, a última vitória foi contra o Goiás naqueles 5x3 Antes disso tinha vencido o Inter, até lá no início de outubro ainda, por 2x1 Se a gente pegar o Boca, a situação não é tão diferente assim não tá, o Boca também não vive em grande momento Mantendo aqui os jogos somente de outubro, foram sete jogos, o Boca só venceu um pro União Santa Fé, venceu por 2x1 Perdeu três, empatou três, então o Boca também não vive assim uma grande fase E a ressalva que eu fiz pro Fluminense serve que também o foco é total na Libertadores né Então são duas equipes que vivem momentos semelhantes No campeonato, nos campeonatos, o Fluminense tá melhor que o Boca, o Fluminense disputa ali as últimas vagas pra Libertadores Claro que pode se garantir já se venceu o Boca né, mas no campeonato brasileiro específico O Fluminense tá ali na parte de cima da tabela E o Boca hoje é o décimo colocado do grupo B da Copa da Liga Argentina Que é o campeonato que tá em andamento né E aí pegando alguns números também, vou puxar aqui os números de escanteios Escanteios do campeonato brasileiro, porque o Fluminense é o segundo time com mais escanteios em média por jogo E aí eu tô somando tantos escanteios contra como escanteios a favor São 11.2 escanteios por jogo para o Fluminense E aí o Boca, se a gente pegar, eu não tenho aqui a tela do campeonato argentino Mas se a gente pegar o campeonato argentino, que já terminou lá em julho O Boca tava no inverso né, o Boca era uma equipe com poucos escanteios pro jogo Então tem esse detalhe aí, de qualquer forma, vai ser um grande jogo E óbvio que no sábado todas as atenções estarão voltadas pra essa decisão entre Fluminense e Boca Juniors Beleza? Vamos falar agora um pouquinho de campeonato brasileiro da Série A A rodada foi alucinante esse meio de semana Jogos importantes tanto na parte de baixo quanto na parte de cima O Botafogo perdendo o Palmeiras numa virada espetacular assim do Palmeiras né E aí eu vou puxar um jogo aqui de um time que é candidato ao título Tá concorrendo aí junto com o Palmeiras e o Botafogo ao título A gente voltou a ter um campeonato né Acho que já dá pra dizer isso E o Red Bull pra garantindo, por aproveitamento, ele tá até na frente do Palmeiras né Porque ele tem um jogo a menos, ele tem a mesma quantidade de jogos do Botafogo E o Corinthians na parte de baixo conseguiu uma vitória importante Se afastou um pouquinho do Z4 Mas continua aqui na briga contra o rebaixamento E também por uma vaga na sul-americana Que são brigas que se completam né Essas equipes já se enfrentaram 58 vezes em jogos oficiais A vantagem é do Corinthians, que venceu em 25 Quando vence em paz e o Bragantino venceu em 13 E o que me chama a atenção aqui ó São os cinco últimos confrontos Todos eles terminaram em 1x0 1x0 pra alguém né O Corinthians venceu em 2022 duas vezes Na verdade venceu três vezes em 2022 Venceu pelo Brasileirão e também pelo Paulista E em 2023 a gente teve duas vitórias do Bragantino Mas também por 1x0 né Então 1x0 tá sendo um placar bem comum É o placar mais comum do histórico do confronto Foram 13 jogos terminando em 1x0 pra alguém E nos últimos cinco jogos absolutamente todos terminaram em 1x0 Falar um pouquinho das fases desses dois times também Puxar aqui o Red Bull Bragantino O Bragantino que Tá nas cabeças né O terceiro colocado Mas como eu disse anteriormente Em aproveitamento Tá até melhor do que o Palmeiras Porque tem um jogo a menos Na verdade tem um jogo contra o Flamengo Não vai ser um jogo fácil Fora de casa O Flamengo É o mandante Dessa partida Que tá atrasada Tá demorando um pouquinho aqui Mas o Bragantino vive um bom momento Eu já vou adiantando aqui Antes da esporte carregar Eu já vou adiantando Que o Bragantino dos últimos 10 jogos Venceu 8 Apareceu aqui agora na tela A única derrota recente assim né Foi contra o Atlético Mineiro Teve também um empate contra o Atlético Paranaense Então o histórico recente do Bragantino né O momento atual do Bragantino Ele é muito positivo O Corinthians também vive um momento parecido Não vou chamar de parecido não É falsação de barra Mas é porque o Corinthians Dos últimos 6 jogos Não perdeu nenhum Só que empatou muito né Foram muitos empates Do time do Corinthians Nesses 6 jogos Ele empatou 4 E venceu 2 Venceu o Atlético Paranaense Por 1x0 E venceu o Cuiabá Por 1x0 É no mais Empatou contra Santos América Mineiro Fluminense e Flamengo É um time que empata muito né Tem empatado muito No campeonato brasileiro E na zona de rebaixamento Quando você empata muito E você consegue conciliar Esses empates Com algumas vitórias Já é meio suficiente Para você conseguir Se desgarrar um pouquinho E o Corinthians acabou Se desgarrando né Nos últimos jogos Chegou a 40 pontos Se afastou um pouquinho Dos D4 Claro que a briga Nos D4 ali A briga contra o rebaixamento Está bem insana Nos últimos jogos Muitos times ali Venceu O Bahia venceu O Santos venceu O Pásco venceu Então a briga está bem complexa Na parte de baixo Mas o Corinthians conseguiu Respirar um pouco mais Com essa vitória Contra o Leste Paranaense Contra o Cuiabá É o contrário Da parte de cima né Quando você empata muito Na parte de cima E não consegue vencer Você acaba perdendo posições né O Corinthians conseguiu Emendar uma sequência De empates Com algumas vitórias pontuais E isso na parte de baixo Costuma ser suficiente Beleza? Vou puxar aqui também Os números de escanteio Dos campeonatos brasileiros Porque o Bragantino Aparece no topo da lista né Eu falei do Fluminense Mas o Bragantino Ele está à frente do Fluminense É o time com mais escanteios Em média Por jogo no campeonato brasileiro E o Bragantino Se destaca especificamente Dos escanteios a favor né Tem mais de 7 escanteios por jogo É um número bem elevado Por Bragantino E para terminar aqui O nosso Pega Visão Falar um pouco também Sobre Série B Porque a Série B Está na reta final E nesse fim de semana O Vitória Pode garantir a vaga Na primeira divisão O Vitória que Vai enfrentar o Vila Nova No Barradão Depende de uma combinação É verdade Para garantir Matematicamente a vaga Mas é uma combinação Primeiro fácil de ocorrer E segundo Mesmo que não ocorra O Vitória ganhando Ele já coloca assim Tipo Praticamente os dois pés Na Série A Foram 12 jogos Entre Vitória e Vila Nova E a vantagem é do Vitória O Vitória ganhou 7 O Vila Nova ganhou apenas 3 Então Uma vantagem bem Pro Vitória Embora Nos últimos dois jogos O Vila Nova tenha vencido E venceu Por 1 a 0 Os dois jogos Venceu Pela Série B de 2021 No retorno E venceu Também no primeiro turno Dessa Série B Por 1 a 0 Aliás Os quatro últimos jogos Ali com poucos gols Teve 1 a 0 Teve 1 a 0 2 vezes Teve 0 a 0 E teve também Um 2 a 0 Para o Vitória É o momento atual Puxar aqui o Vitória E o Vitória tem aquela curiosidade Que a gente até já mencionou Aqui no Pega a Visão Que os jogos do Vitória Não estão ocorrendo Ambos marcam Sempre uma equipe Fica sem marcar gols E geralmente é o adversário do Vitória O Vitória costuma vencer os jogos Venceu aí Dos últimos 7 jogos Venceu 5 Faz uma campanha muito boa Na Série B E quando o Vitória perde Normalmente perde sem marcar gols Foi assim contra o Criciúma Foi assim contra o CRB Tomou 6 a 0 Foi assim contra o Londrina A última vez que nós tivemos Um jogo do Vitória Com os dois times marcando gols Foi lá em julho ainda No 2 a 2 Contra a Ponte Preta Até os empates do Vitória Nesse período aí de lá pra cá Foram 0 a 0 Tipo Não teve empate 1 a 1 2 a 2 Então Não está rolando Os jogos marcam Em jogo do Vitória É uma sequência assim Absurda tá O Vila Nova O Vila Nova É um time O Vila Nova está naquele grupo ali De times que ainda sonham Com acesso Essa última vitória Contra o Atlético Goianiense Colocou o Vila Nova ali Com condições ainda De sonhar com acesso Mas Num degrau abaixo ali Precisa Pontuar Precisa muito desse resultado Contra o Vitória Pra continuar sonhando Se ele ganha do Vitória No Barradão Aí ele pra mim Entra na briga De vez Mas Dos últimos 5 jogos O Vila Nova ganhou 2 Empatou 2 Só perdeu 1 Mas ainda assim Você ganhar 2 de 5 Nessa disputa da Série B Que também está insana É meio complicado E a dica aqui Vai no ambos marcam Vou chamar aqui Estatística de gols Na Série B Especificamente O ambos marcam Porque o Vitória Obviamente com essa sequência Absurda Aparece lá embaixo O Vila Nova O Vila Nova também Não se destaca Porque tem muitos partidos Com os dois times marcando Mas o Vitória É algo absurdo 80% dos jogos Do Vitória Não tiveram Os dois times marcando Apenas 20% dos jogos Tiveram as duas equipes Marcando Beleza? Então Esse é o Pega Visão Aqui no Clique Esportivo Semana que vem Tem mais A gente está aqui de volta Repercutindo os jogos Do fim de semana Beleza? Um abraço galera E até a próxima Foi Pedrão E até a próxima